O fim de ano já chegou, né? E com ele vem o 13º salário, gastos também de Natal e um novo ano por começar. Como se planejar para as despesas agora com esse salário a mais e também para o ano que vem? Então, para dar várias dicas para vocês aí em casa, eu recebo agora a economista Annalisa D'Ausoto que vai nos dar toda essa dica e dizer para o povo como frear o dinheiro, porque começar o ano já com dívida não é legal, né? Pois é. Bem, é sempre um prazer estar aqui, agradeço o convite. É bem importante a gente fazer um uso planejado do 13º. É uma oportunidade que vem um dinheiro extra e então quanto mais a gente conseguir parar para refletir antes sobre o uso dele, mais certo, melhor vai ser para a gente para o ano inteiro. Se a pessoa tem dívidas, a primeira coisa a fazer é quitar as dívidas. Começando sempre pelas mais caras, que é o limite do cheque especial e o cartão de crédito, o atraso do pagamento da fatura do cartão de crédito. São dívidas bem caras, então é bem importante tentar quitá-las. Também é legal ter uma reserva de segurança, aproveitar esse momento para ter um dinheiro extra, porque eventualidades sempre acontecem, então é sempre importante a gente ter um dinheiro para poder estar preparado no momento, sei lá, quebrou geladeira, ou surgiu uma oportunidade, ou um desemprego, que ninguém está livre, né? Então, assim, ter um dinheiro guardado é super importante. E quanto ao Natal, uma dica que pode ser bem útil é fazer uma lista. Primeiro é tentar fazer um amigo secreto, Natal em família, porque o legal mesmo é estar com as pessoas que a gente ama, mais do que gastar um monte de dinheiro por uma noite, né? Porque a gente é induzido ao consumo. Então, se não vai rolar o amigo secreto e a gente quer dar presente para algumas pessoas, fazer uma lista, fazer uma lista de quem a gente quer presentear e uma lista de quanto a gente quer gastar. E aí tem que fazer o total, tem que somar. Aí se couber no bolso, beleza, se não couber no bolso, dá uma olhada e rever esse orçamento. Muita gente, quando vai fazer compra de Natal, se empolga e gasta muito mais do que o planejado. Então é super importante se ater à lista. Tentar pagar à vista, porque o parcelamento é uma grande fonte de endividamento. Muitas pessoas se endividam, porque nesse mês a gente faz algumas parcelas, no outro mês a gente faz outras, daqui a pouco o volume de parcelas é muito grande e a gente acaba se endividando. Então é uma boa dica, pessoal. Olha só, vai fazer as compras de Natal, vai dar presente e tudo mais, vai investir na ceia, tudo à vista. Muito importante, principalmente aquilo que a gente faz uso todos os meses. Então comida, a gente vai comer no mês seguinte, gasolina. Então tudo que a gente consome, remédios de uso frequente, uso contínuo, é muito importante pagar à vista, porque senão vai chegar a fatura. A gente precisa considerar que no verão a gente gasta mais, porque as crianças estão de férias, dá mais vontade de ir para a rua por causa do calor. Então a gente já naturalmente quer gastar mais. Então se a gente começar agora já detonando com o décimo terceiro, vai chegar janeiro e a conta não vai fechar. Além disso, em janeiro, no começo ali do ano, sempre surgem boas oportunidades de se pagar o IPTU à vista, por exemplo, que as prefeituras costumam dar excelentes descontos. Então é o momento de você fazer um bom negócio e pagar essa conta à vista. Daí não tem mais essa conta. Além do desconto, você não vai mais ter ela ao longo do ano. Tem o material escolar. Que a gente falou de Natal, décimo terceiro e tudo mais. Janeiro e fevereiro são meses de férias. Muita gente deixa até às vezes para viajar na época do carnaval. Isso também exige um planejamento financeiro, né? Sem dúvida. O ideal, principalmente para aqueles que viajam bastante, é organizar, tentar pagar essa viagem antes de fazer ela. Porque chegando lá, a gente tem as nossas despesas, que a gente quer fazer compra, quer curtir, quer aproveitar. Então sempre chega, sempre tem um valor alto ali que a gente precisa considerar no momento da viagem. Se for para o exterior, cartão de crédito e de débito tem a incidência do IOF, que é 6,38% a mais que a gente vai ter que pagar, porque tem esse imposto, sobre o valor que a gente gasta no exterior. Se a gente leva dinheiro, o imposto é bem menor, é 1%, 1,1%. Então pode ser uma dica legal levar dinheiro mais do que gastar no cartão. E também é o seguinte, né? Daí a gente já pagou, a gente não vai se atrapalhar com a fatura do cartão, que é bem importante também. O povo não pode se empolgar muito, até porque na viagem também pode ter alguma despesa adicional, alguém fica doente, compra remédio, alguma coisa que sai do roteiro, sempre. Sempre. A viagem é isso também? É, o importante também é fazer o seguro viagem, que ele também dá uma bela cobertura para questões inesperadas que muitas vezes acontecem de fato. Investimentos. Quem quer investir? A gente, o momento econômico no Brasil, dizem que vai melhorar para o ano que vem. A gente espera, né? Todo mundo torce muito, né? Quem quer investir? É, a gente tende a melhorar, né? A gente tem uma boa perspectiva de melhora, principalmente se passar a reforma da Previdência. Vamos torcer para aquela paz, porque é uma necessidade, não há o que fazer. Então, sim, temos boas perspectivas. O dinheiro da reserva de segurança tem que tomar bastante cuidado. A gente tem visto gente vender imóvel para comprar bitcoins, ou para investir no mercado de ações, tem que tomar bastante cuidado. O dinheiro da reserva de segurança, necessariamente, ele precisa estar investido numa aplicação bem conservadora. Então, CDBs, CDB dos bancos que vocês já trabalham, né? Que a gente já trabalha, é legal. Fundo de renda fixa DI e, principalmente, o título público que chama Tesouro Selic. Ele é um excelente investimento, super seguro e pronto para qualquer eventualidade, para essa reserva de emergência. Outros investimentos, se eu tenho uma visão de longo prazo, que eu vou me aposentar daqui 30 anos e eu quero ter uma aposentadoria confortável, então eu tenho 30 anos pela frente. Aí eu posso ousar, sim. Aliás, convém tomar mais risco e aplicar em alguns produtos financeiros que tenham um potencial de retorno maior do que o CDB e o Tesouro Selic. Hoje, caiu muito a taxa de juros do governo, né? A taxa de juros que o governo paga para se financiar, o que é muito bom para a economia, mas agora o investidor pessoa física, que quiser obter bons ganhos, ele, necessariamente, vai ter que conhecer um leque maior de aplicações financeiras. Então, nesse contexto, entram os fundos multimercados, que podem ser uma ótima opção também. Agora, quanto aos bitcoins, não existe regulamentação, não existe lastro. Então, ninguém sabe para que lado vai e está uma febre. Então, o que a gente recomenda é que pegue um pequeno pedaço da sua carteira de investimentos e aplique em bitcoins, porque hoje é como se fosse uma loteria esportiva, né? A gente não tem ideia como é que vai ser o futuro. Ah, mas eu vou perder essa onda, não vou surfar nessa onda. Não. A gente... Corre risco. O principal objetivo de uma carteira de investimento de uma pessoa física é proteger o seu patrimônio, é preservar o seu patrimônio. Então, bota lá em bitcoins, está rendendo bastante, daqui a pouco vende aquela parte que você investiu, deixa a parte que você já ganhou de lucro e deixa lá. Beleza, isso aí dá para fazer. Mas sempre com uma pequena parte da sua reserva. Alisa, eu quero agradecer essas muitas dicas valiosas que você deu agora nessa reta final. O ano está acabando. E aí, todo mundo, ó, gente, agora vocês já sabem que o que vocês podem e o que vocês não podem fazer com o dinheiro e principalmente com o décimo terceiro.